Cara, de novo isso? Eu confesso que isso tá ficando revoltante demais. Mais uma vez temos aí ataques pessoais a animadores lá no Japão. Sim, galera, você não gostar de uma animação específica, o trabalho de tal diretor, o trabalho de tal animator, é uma coisa, é a sua opinião. Agora você ir lá atacar o trabalho do cara ou atacar a vida pessoal do cara, aí já é doença. Aí realmente é um caso que você precisa se tratar, meu irmão. Mano, a galera tá ultrapassando todos os limites assim, racionais. É inacreditável o que tá acontecendo em pleno século XXI. Pessoas estão atacando um diretor de animação porque eles não gostaram da animação e aí querem acabar com a vida do cara. Que loucura é essa, meu irmão? Mas vamos falar disso, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e bora bater um papo sobre tudo isso. Depois daquela treta toda que tivemos envolvendo o anime de Chansoman, agora é a vez de Jujutsu Kaisa. Desde que estreou a segunda temporada, vem causando várias e várias polêmicas. A principal é, claro, pela mudança de diretor. Eles acabaram mudando o diretor, mas continuaram com a equipe, continuaram ali com o mesmo diretor de design e tudo mais. Só que por uma decisão criativa, a equipe de produção acabou optando por mudar o design do anime. A gente tinha aquele sobramento mais forte e tal, bem mais detalhado. E agora a gente tem ali uma animação mais clean, menos destaques ali e tal. E não agradou muita gente. A galera gostava daqueles destaques incríveis, aquele sobramento maravilhoso que realmente era muito bonito. Só que essa temporada também está bonita pra caramba. Está bem animada, está bem construída e tal. Mas não dá pra negar que realmente a primeira temporada era mais chamativa. Era mais bonita ali. Realmente fizeram um trabalho incrível. Eu gosto particularmente mais daquele estilo de arte. Mas aí é gosto, né? E aí vai de cada um. Você pode gostar, você pode não gostar. E aí a gente tem nessa segunda temporada mais fluidez em algumas cenas. cenas muito bem trabalhadas, muito bem animadas. Está incrível ali no geral. Só que visualmente, é claro que muita gente, a maioria das pessoas, preferem a da primeira temporada. E aí, cara, você tem o direito ou não de gostar. Você gostou? Ok. Você não gostou? Ok também. Você pode ir lá e reclamar. Pô, não gostei da animação e tal. Prefiro a outra. E está tudo bem. É normal, compreensível. O problema é a pessoa ir lá e atacar o diretor de animação, animadores, enfim. A gente sabe como é que é a indústria japonesa. Os caras se matam de trabalhar. Às vezes viram noites ali fazendo o melhor que eles podem para entregar algo bom para a gente. Muitos projetos, inclusive, que demorariam anos. Os caras se matam de trabalhar, viram noite, não vê nem a família direito. Acabam dormindo até no trabalho para simplesmente entregar em meses. Daquele jeito, se matando para caramba. Mas conseguem fazer o melhor para entregar o que podem. E aí vem o Zé Mané na internet e começa a atacar a vida pessoal dessa pessoa. Mano, é uma situação assim lamentável. Os caras já sofrem uma pressão psicológica FDP. E aí chega um bando de malucos, um bando de fanáticos e vão lá atacar o cara. E é isso que aconteceu no episódio 5 da segunda temporada de Jutsu Kaisen. Takuya Ninuman, que é um dos diretores de animação ali no Estúdio Mapa. Ele trabalha como freelancer ali, faz uma ponta aqui, outra ali. E ele acabou trabalhando nesse quinto episódio de Jutsu Kaisen. E a galera ficou louca, tão louca desde o primeiro episódio. Ah, não gostei do design, vou xingar tudo. Os caras podem entregar a melhor animação do mundo que o cara vai chegar e falar assim. Nossa, isso aqui tá um lixo. Seus lixos e não sei o que, prefira outra animação, vocês destruíram o meu anime. Aquele papo de maluco. A mesma coisa aconteceu com o Chainsaw Man. E a mesma coisa tá acontecendo aqui com o Jutsu Kaisen. É inacreditável o que esses caras fazem. Então eles foram lá no Twitter do Takuya Ninuman, né, atacar o cara. Primeiro atacaram ali toda a galera do Estúdio Mapa, blá blá blá. E aí foram xingar o cara, né. E é claro, ele já tinha comentado alguma coisa sobre tudo que tava acontecendo, porque ele se sentiu muito triste. Ele viu as pessoas atacando ali, nem pensando no trabalho que eles estavam tendo pra animar Jutsu Kaisen, o carinho que eles estavam tendo ali com a obra, querendo entregar o melhor que eles podiam. E simplesmente a galera não tava nem aí. Só queriam destilar o ódio. Não fazendo uma crítica construtiva, mas simplesmente querendo atacar a pessoa mesmo. Então ele escreveu o seguinte. Ocasionalmente, percebo que muitas pessoas usam seu amor por uma franquia para defender seus ataques às pessoas que trabalham, né. Então ele fala ali sobre o fanatismo que essas pessoas estão tendo e tal. Elas já estão com vontade de xingar tudo, de atacar. E elas acabam utilizando esse fanatismo pra atacar outras pessoas, né. Então realmente é uma situação lamentável. Então ele escreveu isso, acabou desabafando. E a galera, ó, começou a descer a lenha no cara, atacar ele. E ele vendo ali os ataques aumentando cada vez mais, resolveu simplesmente desativar o Twitter, né. Ele acabou ali desativando então o seu Twitter e acabou depois reativando, né. A galera acabou ali atacando, ele não se sentiu bem, desativou. Reativou, depois passou um tempinho, acabou reativando. Porém, quando ele reativou ali o seu Twitter, né, ele já tinha apagado algumas postagens. Por quê? Porque ele estava mais tímido em relação a tudo que estava acontecendo. Ele estava com medo de qualquer coisa que ele possa ali ter escrito, a galera simplesmente ir lá e acabar atacando ele novamente. Então o cara está simplesmente recebendo uma pressão psicológica absurda, foi criticado horrores por um trabalho bem feito que ele fez, porque ele fez um bom trabalho. E aí simplesmente os malucos, os fanáticos, foram lá destilar todo o ódio do mundo para o cara. E aí é claro, né, você tem ali pessoas do mundo inteiro que xingaram? Sim, tem pessoas aqui do ocidente que xingaram horrores, foram atacar, mesma coisa, né, são malucos também. Só que lá no Japão, cara, é um negócio complexo, porque não é de hoje. E os ataques geralmente não ficam só no Twitter. Os caras recebem cartas de ameaça, os caras são ameaçados na rua. Mano, é uma loucura, né. A gente teve vários casos assim, mano, se você pesquisar, você vai ver coisas absurdas que acontecem lá no Japão, coisas parecidas com o que acontece, por exemplo, em Yoshinoko, né. Quem assistiu o anime sabe do que eu estou falando, algo muito sério. E eu me lembro aqui, inclusive, de uma situação, para vocês verem, galera, olha a insanidade dessa galera. Eu me lembro do anime Darling in the Franks, se eu não me engano foi episódio 13 ou 14, me lembro disso até hoje, porque a gente tem ali o casal principal, o Hiro e Zero Twin, e Darling in the Franks, que simplesmente aconteceu o quê? Eles tiveram ali uma briga e tal, e aí a Zero Twin se descontrolou, e ela acabou ali sendo afastada do Hiro pela amiga de infância do protagonista. A amiga de infância tenta afastar os dois ali, isso dura um episódio só, então ela tenta ali roubar o beijo dele e tal, e no episódio seguinte já está tudo bem, ele reata ali com a Zero Twin, ele não está nem aí com a amiga dele, acaba rejeitando ela, mas cara, a menina que fez ali a Itigo, que é a amiga do protagonista, ela foi atacada pessoalmente, pessoas mandaram cartas ameaçando de morte ela, por causa da personagem, que acabou afastando ali o personagem principal da Zero Twin. Mano, você tem noção da merda que esses caras fizeram? Mandaram cartas ameaçando uma pessoa por causa de um personagem, isso aconteceu em The Last of Us também, tá? Não vou dar spoiler aqui, mas aconteceu em The Last of Us parte 2, acontece ali uma morte bem impactante, e a personagem que causa essa morte foi atacada, a personagem não, a triste voz, né, que faz a captura e tal. Então, mano, é uma loucura, né, isso não acontece só no Japão, mas no Japão acontece de uma maneira mais intensa, então é bizarro, cara. Quando a gente fala desses casos aqui, de ataques a diretores, atores e tal, a gente fala porque é um negócio sério, porque não fica geralmente só no Twitter, os caras começam a mandar cartas, os caras começam a ameaçar o cara na rua, é um negócio, assim, absurdo, cara. Então, realmente, mais uma vez, o nosso repúdio aqui, esses malucos, esses fanáticos, que não conseguem simplesmente separar a ficção da realidade, é um negócio, assim, insano. Bom, galera, mas o vídeo de hoje é esse, né, mano, foi mais um desabafo aqui sobre tudo que vem acontecendo, principalmente com o Jujutsu Kaisen, envolvendo aí, esse lance de animação. Mais uma vez, eu repito, você não gostar da animação, da arte, cara, você tem todo o direito, vai lá, pode usar o Twitter, pode usar os comentários da Crush Roll e tal, falar, pô, não gostei, gostava daquele, daquela arte, mas, pô, legal aí, os caras estão se matando de trabalhar, mas, não é o meu estilo, prefiro o outro estilo. Cara, é uma crítica, você tá fazendo uma crítica, não tá atacando ninguém, e tá tudo bem, é compreensível você não gostar, o problema é você cometer um crime, de ir lá atacar uma pessoa, porque você não gostou da arte dela, é um negócio assim, cara, bizarro, não dá pra acreditar, que em pleno 2023, a gente viva essa situação, onde as pessoas, mano, vão pra internet, pra simplesmente, destilar todo o ódio do universo, é um negócio assim, absurdo. Então, eu agradeço a todos vocês, que ficaram aqui, comigo no vídeo, valeu de verdade, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, valeu, até a próxima. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON